E aí meu amigo, alguma vez você já bateu num saco de pancada? Você sabe como é que é o efeito bate e volta? Você já ouviu alguém te chamar de João Bobo? Pô, já tô com muitas perguntas, hein? Satisfação, quem tá falando aqui é TH, muito obrigado pela sua presença Só que é o seguinte, a gente tá numa missão aí de mandar uns salves, entendeu? Então já vou acessar a minha lista de salves aqui Que já tá na minha mão, já tá bem tranquilo Só tem uma coisa que eu ainda não entendi Mas é o canal do Rimas Elaboradas mandando um salve pro canal do Gui Tamo junto aqui, né Kaique e Melo? Um salve pra você, de preto e amarelo Segurando na mão, um Galaxy Android Muito salve também aí pro Megadroid Esse foi o salve aí pra rapaziada Muito obrigado, esse é Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo, gente Vacilão, que veio todo horrível com esse drip Que só é bonito lá no casa que estão E tudo aí, Samuel, por que que ele veio escondendo a cara? Pra disfarçar a vergonha que ele passou na semana passada Vou dizer que pra matar um fraco eu sou perverso Bora ver como vai resumir os dois rounds E eu acabei a batalha em dois versos Acabou a batalha em dois versos Quando eu rimo, você não se esqueça Quando o verso falou, já ganhei Quem não desce do sol, você acaba perdendo a cabeça Eu acabei de fazer vergonha na semana passada Meu Deus, você se engana Que vergonha que eu passei Passei um milhão só em uma semana Quando você fez isso, vacilão Quando foi o melhor do seu estado Quando fez o seu corre dobrado Na minha frente, quem não abaixa o nariz Fica com ele quebrado Nossa, ele bateu um milhão Só que você bateu um milhão tomando um pau E você bateu um milhão banhando É o mesmo que o Palmeiras, quem é a Libertador e perdeu o Mundial E você vai ver que vai bater um milhão Depois de novo vai bater um milhão apanhando É a primeira puta de 2022 Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, esse é o Japa Ele veio da Bahia E de puta ele tá me chamando Não, a puta que não é o Chamuel É só a puta vergonha que você tá passando Por isso você passa mal É que o Palmeiras não tem Mundial E graça do Japa não tem Nacional Tô fome, tô mal Qual foi a polo? Me paga uma coxinha lá no grau Por isso que eu batalho Eu falei, tô duro e sua prima gostou pra caralho Aí, cê falou Tô duro, mas vai morrer sozinho Melhor chamar o Toguro Magro desse jeito, faz um projetinho Você sabe, né, meu mano Que suas rima aqui me irrita Batalha, três temores, temicida Rachid, pegar o Coliseu hoje Trouxe até um cabide Sabe, eu não posso patrocinar Mas na cima na hora, J, cê nunca vai mandar Se eu sou um cabide, eu tô fazendo meu papel A peita que eu ganhei quando cê tomou um pau com o Neo Se não te levantar, levanta e vai embora daqui Quis falar de Coliseu? Eu nem te ouço Mas cê esqueceu da edição Que eu fui campeão e saí com 1.500 no meu bolso Sem maldade, feita aí dinheiro Ele é o reflexo da sociedade Essa rima foi foda, eu não vou me esquecer Sem valorizar, sem ganhar e sem perder Mas sabe qual que é o foda, cê falou isso Só pra entreguer Porque eu sei que essa futilidade também reflete em você O que agora é pra sim causar o seu fim Eu vejo o corintiano do lado, os olhos do outro E na minha frente um maloqueiro Que se acha bom, mas é muito escroto Tem um maloqueiro que é muito escroto Deu pra te entender É porque nas antigas eu me espelhava em você Cê tá ligando o ar, eu sou foda Agora eu digo Depois eu vi que eu tenho vocação pra virar mendigo Por isso mesmo, mano, não me subestime Se compara comigo, na moral, isso é crime Então cê percebeu que pra você já era Segue a sua, não me acompanha, eu não sou novela O que você tá ligado que nala Cê é somebody love, só que eu sou leão Cê é somebody love, eu simba e nala Cê tá entendendo, rima pesada Sabe o que o ar mano cê não exala Eu tô chegando na hora, rima foda Tá ligado que você só deu pala Cê disse que o JP é carnaval Só que eu sou categórico O que você alegaria, cê alegoria Quando eu rimo eu sou alegórico Uh, só que cê fala de simba Cê perde nesse caminho Eu represento todos os Mateus Que não tem paz, se embala sozinho Cê não pegou essa parada que eu faço Quem para e mata os que embale Então se cale E tenha mais responsabilidade Quando você fale Uh, mas cê tá ligado que pra mim Rima no mano, você é ridículo É o capítulo Cê é Mateus, só que eu sou João Então leia meu versículo Pra você entender tudo que eu falo Tá ligado que eu não tenho medo Quando o segredo Você é Mateus Eu represento todos os João Pedro Aí, só que cê quer falar de Bíblia Por isso sabe que aqui eu te mato Se é Bíblia você só se preocupa com números Eu me preocupo com atos Cê não tá entendendo essa parada Por isso sabe que não tem eclipse Então te prepara Da que você tem o êxito Do que eu sou teu apocalipse Apocalipse, mano Mas cê tá ligado que eu já tô no jogo Eu sou Corinthians Jogo tipo o Elias Jumbo no céu em cavalo de fogo Porra, cê tá entendendo Eu fiz a rima Pô, até tá ligado no céu Por isso que cê não é o Misael Uh, tô rimando igual Israel Não, né Tipo Israel Até porque cê sabe que você desiste Você não joga Igual Elias, Zezé que tá show Ele assiste Uh, cê não tá pegando essa parada Por isso cê sabe nosadia Já que você é Corinthians Aê, cê tá ligado que nessa briga Tá falando o que, ô Comber do Tirulipa Aê Aê, Tirulipa dá o salve no Insta Quem não arrisca no Capetins, cara Florentina, Florentina, eu te passo até a porta Fala que pega a minha mãe, mas você só transa de costas Você tá falando muita merda, daqui a pouco balançam os 15 horas E eu tô no versado, transa de costas, contigo eu te pego de quatro, de quatro, de lado Aline, o best é o crime Ah, meu talento tá na vitrine Ele só fala isso na improvisada Engraçado é que testou todas essas posições Mas eu não senti nada Eu faço meu freestyle e até que nunca larde Calma, cara, eu te mostro isso mais tarde Ah, tá ligado? Se eu falo, vamos Eu vou te ensinar a dança Sabe, tu é muito feio e corre perigo Não tem chance que mais tarde eu vou estar com seu amigo Um, 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 um Falou de narguilê, minha rima é verdadeira Tu só fuma narguilê pra botar a boca na mangueira Então, mano, você fica atrás Agora eu te distruto, fica só o carmão Meu Deus Vem, vem, vem Meu Deus Meu Deus Aí, é isso que eu entendi no combate Você falando, pedera, cuidado se não toma embate Isso é muito feio e corre perigo Não tem chance que mais tarde eu vou estar com seu amigo Mas agora eu vou sem dó Por isso que esse é o debate Meu Deus Vai me bater Nada a ver Aqui eu que tô batendo em você Então você tá ligado, cê canalha Cu, não aguenta, envolve família nessa batalha Te bato na picadilha Cê sabe que eu só citei, mas não envolve família Cê tá me batendo, como assim pode explicar E se eu te bater, não quero ir pra DCA Pode crer, porque cê morreu aqui no RAP Até porque cê sabe, moleque, na disciplina Meu mãe, me bate com cinco e eu te bato com minha zinha Eu sou Aldinho, não tô na vitrine Mesmo se eu fosse ouro, o cu não dava em cima de Jaqueline Aí, cê sabe que isso não vem É, não, é, não Não dá palinha Enquanto eu tô pegando o traga Eu tô pegando minha ruizinha Aí, parceiro, verso é lógico Pelo menos a mulher que eu pego no picabelo Igual eu foi, bro Calma aí, calma aí Deixa eu entender Deixa eu entender Sabe por que eu gosto Aqui, infelizmente É porque na hora que a memória o Fabiélio é muito quente Vocês chamaram o pensamento de sabedoria Da vela de Macumba e a vela de Ceditinha Caralho Pode vir geral nesse momento Porque agora eu vou demonstrar o conhecimento Você babou o Dudu nesse momento Você é igualzinho a ele Muita mídia pra pouco talento É muito engraçado Muita mídia pra pouco talento Há um ano atrás ninguém me conheceu Todo mundo sabe o nome Todo mundo sabe o nome Isso foi merecimento É, 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 é... E... Iau, 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 iau Olha só se espelha e se assemelhe O Dudu teve merecimento Você baba o ovo dele Olha só Aqui eu não deixo Se eu chutar o saco dele Eu vou acertar teu queixo Nossa senhora Que inovação Já lê diferente Ele tem poesia É porque tua rima é piada Igual o Didi Dudu Eu só tô comprando a comandia Olha só Sem palavrões É o Didi mais atrapalhado Do que os trapalhões Na adrenalina Só que hoje teu avô é um caimamon Nas assassinas Ai, entendo razões É os trapalhões Por isso que Charlie também faz a poesia É na tua boca Que a sua vida é louca Você é campeão Carrizadinho de sacarias Salve quebrada Quem tá falando aqui é TH Pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Dizendo pra você Que vai ter duelo de MCs nacional Dia 21 de novembro Mano, cola com nós aqui agora Nós estaremos lá representando o canal Representando você Por quê? Porque você tá aqui com nós todo dia Então eu vou tá lá representando vocês também, mano Então cola com nós Encosta lá nas redes sociais Da família de rua Pra vocês ficarem por dentro também Do que vai acontecer, certo? Vai ser ao vivo Não vai ter plateia Então contamos com vocês demais Pra poder dar aquela força Aquela energia pro evento E pra que o nacional continue sendo um marco, né, mano? Porque tem que chegar junto a galera Pô, se ele pessoalmente Cola 30 mil pessoas Então online dá pra colar Uma 100 mil, na verdade? Tamo junto, mano Sem calor Pega o meu irmão Ela falou que você nem sejou É isso aí Pô, que pariu Com meu irmão Mas eu disse que o pau dele não sejou Pega a ciposa Minha camisa Teto em preto E você vai ter teto em rosa É das isso Olha só Aí, meu mano Eu vou pensando pra você Vai, entendeu? Aí, meu mano Olha só, jamais E você que exige tantos aqui Pra não sobe mais Tá tranquilo É isso aí Eu já estou anda Meu parceiro Agora eu vou interagir Falou de puteiro Eu vou dar um bole Eu no puteiro Tava comendo a puta Com piromale É uma ruim Eu vou pensar Que você é o pior Viu no puteiro E ela tava maluca Tava lá Chamando a bundinha Que porruta É isso aí, meu mano Eu já estou anda Eu tô tranquilo Igual um pássaro no Vaticano É isso aí Eu sigo no seu braço Encosta a mão em mim de novo E você vai dormir sem braço Você perde pro Mike Ele não perde pro Mike Esse MC tá à toa Não toma Red Bull, seu trouxa Burro não voa Você não vai entender Porque ele não agrega luz Porque o Apollo voa bem alto Estilo Pegasus Burro não voa Na improvisação Pra quem assistiu Shrek Eu casei com um dragão Minha namorada Cala a boca Que as ideias pra você Não vai sobrar Fica falando Que depois a Nath Cruz Vai te cobrar Aê Você não tá te falando Que não assemelha Que o freestyle Você não ganha E eu arranco Sua orelha Nossa Ô golminho Do fofocalizano Eu falei no freestyle Verso que eu vou improvisando Eu falei da mina Essa aqui é a levada Falei de uma mina Não da minha ex-namorada Tá bom, tá bom, tá bom Agora eu vou ter que já te matar Você tá falando na minha Eu vou ter que contra-atacar Você não entendeu, maluco Agora até o fim Culpa não é minha Se exercicula Não tem postura E é ruim Na moral Agora eu te espanco Fala na minha vez Explana mentira Tinha que ser branco Ô Isso é o flow Flow rapaz Moreira Você é branco, bro Olha aqui, rapaziada Eu sou branco Disso eu sei É uma coisa que eu olho no espelho E eu analisei Que eu sou branco Disso eu reparei Mas vale mais um branco Igual Eduardo Tadeu Do que o capitão do Mato Gual Fernando Holiday Mó papo de Jack Querendo levar a loirinha pra cama Se o King Kong tentar Eu arranco sua banana Então vem Tá vindo, irmão bom Cê sabe que eu vou mandando nesse Senoroso, camarada Cê quer ver minha banana Eu não curto essas paradas Sinceramente não é piada Como é que cê fala isso, irmão? Tenho namorada Cês tão achando isso brecha? Mas eu vou explicar Uma coisa que eu venho pra falar Não achei isso brecha Eu não minto Porque da onde eu venho Jack que dá esses papos Pede o pinto Mano, para de mentir Eu te extermino Playboy safado Cê mora em condomínio Para de mentira Todo mundo sabe, mano Hoje cê roda e a bomba gira Aê, falou que eu moro em condomínio Cê tá ligado, mano? Que esse é o extermínio Aí, mano Agora meu papo que vai pra frente Eu moro em condomínio É menos fechado que sua mente Condomínio é menos fechado que minha mente Papo reto Olha tanto que eu cativo Condomínio é aberto Minha mente é mais aberta Minha mente é mais desperta Agora cê entendeu qual é o poder de um poeta Folhinha que eu amo Não é folhinha de vassalha É a que paga as contas É que paga as contas Por isso eu te bato E não vou pagar a sua Você fala demais Eu faço a rima míngua Hoje a folhinha vai ser o cortão da tua língua Sei que não vai pagar a minha Não vai na rima é brava Vai pagar a minha Paga nem as contas da sua casa Criança sustentável pela mão Por isso hoje você morre O que você quer peitar e fazer do meu corre Por isso tua saga não continua Ele falou da vida do Xamu Porque não vai cuidar da tua Você falou da minha vida Eu falei da sua Então respeito fica de zoa Fala comigo quando virar sujeito homem E parar de ser bancado pela sua coroa O que você tá falando é com o Johnny A cultura é de respeito Mas tem que respeitar pra ser respeitado Cultura de homem É, cultura de homem Não, por isso que agora vou rimando com a fé Jay, a cultura não é só pro homem A cultura é hip hop e ela é pra quem quiser O Johnny paga as contas da mãe Isso que você fala acompanhe Por isso no verso cê não foi foda O guia de nada paga as contas das mulher Dentro da sua casa sai machista quando chega na roda Você tem como provar? Eu sou cabuloso, eu sou machista na roda Então faz assim Você tem que provar a caminhada Se não sabe que é pescoço Real é pra todo mundo Mas também não é assim Então se ajeita É pra homem, mulher, é pra bi Mas tem que chegar Então é pra quem respeita Ah, 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 ah Ué Deixa que eu chamo o fervé Não é trela sonora Jay, Jay, Jay É pra quem respeita O seu Johnny é porta aberta Você pode sair fora Nessa rima não é boa Por isso que eu faço Minha rima que é muito boa Você quer que eu prove Só assistir a live Ou então perguntar pra essas 300 pessoas Pergunta aí pra essas 300 pessoas Porque agora você sabe que minha rima dispara Falta de respeito Ou é você falar que eu não respeito Querendo falar isso na minha cara 10 anos de corre, caralho 10 anos de corre, caralho Criança panguano 10 anos de corre Eu tava fazendo o rima E tu ainda tava mamando Calma que eu não vou te bater Porque eu sei que você é meio baixa O bagulho é o seguinte, meu mano Calma, você não vai apanhar Sujeito homem contra criança Não precisa chamar o conselho tutelar Ai, caralho Sujeito homem contra criança Agora o bagulho é assim Engraçado, tá brabo No round passado Você que tava vindo pra cima de mim Deixa eu botar no pique Deixa eu botar no pique E depois você falou Que eu tava tropeçando E achar que eu tenho essa minha lista Se na atitude de sujeito homem De honesta, a atitude é só da polícia Pode crer, meu mano Tá ligado De polícia você conhece bastante Com esse rostinho E você toma muito enquadro Isso aí, mano Gostou do vídeo? Gostou mesmo? A gente tem vídeo aqui todo dia pra você Fora isso Humildemente eu peço pra que vocês visitem os links que tem na descrição desse vídeo aqui Vai ajudar muito, mano No meu trabalho Faz toda a diferença E eu sei que tem pessoas que não vê o vídeo até o final Muitas, várias E eu sei que tem os verdadeiros humildes que ficam aqui até o fim Até o último segundo Pra receber aquela filosofia, tá ligado? Hoje É muito simples a reflexão Quando você fala besteira Sempre na batalha ali Tem dois Tem duas pessoas Então o que eu aprendi realmente desse vídeo É que É melhor um pássaro na mão Do que dois rimando Tamo junto, meu amigo Vamos que vamos Até o próximo vídeo Falou, é nó que...